Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore está chegando. Dia 14 de abril estreia nos cinemas brasileiros. É por isso que eu estou muito bem acompanhada aqui com esses dois convidados super especiais para a gente falar um pouco desse mundo mágico. Maria Fernanda Cândido, agora a nossa bruxa Vicenza Santos. Muito obrigada por falar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, do Melete, com você, Eduardo Lima. Pois é, Eduardo Lima. Essa é a nossa ministra da magia dos Estados Unidos do Brasil. É muito chique, né, gente? É muito chique. Que isso. E Eduardo Lima também, que ajudou a criar esse universo de Harry Potter nos cinemas. Também é um prazer falar com você. Obrigada por estar aqui com a gente. Não, obrigada. Obrigado por estar aqui. Gente, vocês são o Brasil em Harry Potter. Qual é o peso disso para vocês, a importância? E como vocês veem a recepção dos fãs com isso? Eu acho que a Maria é nova. Então, você vai ver como é que vai ser daqui para frente. Você vai ficar, para o resto da vida, parte desse... E é amazing. É muito lindo. Apaixonante. Apaixonante. Os fãs de Harry Potter e Animais Fantásticos são, assim, os mais... Sei lá, são especiais. Eles são apaixonadíssimos. Muito, muito, muito. E eu já estou há 21 anos trabalhando com a franquia, então é o começo. Você vai ver como é que você vai... Quando você começa a conversar com os fãs, você vai ver hoje à noite, assim, como é que eles vão ser, assim, super carinhosos, super interessados. E tem, ainda mais que a gente está aqui agora no Brasil celebrando você, a Vicência Santos, assim, tem um orgulho imenso, assim, de a gente estar representado agora por trás e na frente das câmeras. Que lindo, que lindo. E acho que vocês dois têm esse papel, assim, muito importante de trazer a... Levar a imaginação para a realidade, né? De fazer acontecer, trazer para o real, para o cinema. Isso que está tão forte e de uma forma tão carinhosa no imaginário dos fãs. Qual que é o maior desafio disso para vocês? No seu caso, de levar para o cinema mesmo, de trazer toda essa parte como designer e no seu, de dar vida, né? Essa personagem que já vem aí com certo peso para os fãs brasileiros de tipo, poxa, que incrível ver isso na tela. É, talvez tenha uma coisa, assim, muito básica, né? Do nosso ofício, dos atores, que é recuperar esse faz de conta, esse brincar, né? Porque o que a gente está contando? São fábulas, né? O mundo bruxo, as bruxas, os magos, né? Os poderes, superpoderes, então... A varinha te faz sentir especial no país. Faz, né? Assim, eu acabei sendo tocada até por essa emoção também, essa história de ter o wand, né? A vara mágica. Mas é brincar com essa criança que habita em todos nós, né? Com esse mais profundo nosso, que é aquele que faz de conta mesmo. O brincar, o fazer de conta. Que é isso que a gente tem que fazer mesmo no dia a dia, no set. Às vezes, você tem que contracenar com um animal fantástico que não está presente ali. A gente não tem nada ali. Às vezes, assim, é apenas um sinal no chão, uma marquinha. Mas você não tem esse bicho lá. Então, é o puro faz de conta mesmo. É também muito emocionante para quem faz. No meu caso também, por exemplo, o diário do Profeta Diário, quando tem a cena no trem, né? Que o irmão do Nilton está lendo. Então, a gente não tinha a foto da Vicência. Então, eu estava trabalhando com uma outra foto. Tinha a foto da minha irmã, da minha mãe, tudo lá como... da minha assistente, até até a foto final. Até a dela. Até a dela. Mas foi super... Assim, quando eu estava trabalhando no segundo filme, eu soube que o Brasil ia ser representado no terceiro. Aí, eu já fiquei enlouquecido. Porque eu sempre boto o Brasil nos objetos gráficos que eu faço, principalmente no jornal. Eu menciono Caxambu, menciono Rio, menciono tudo. É isso que eu queria saber. Quais elementos que você consegue colocar, assim, que... Para você, é o toque especial. É tudo os easter eggs, né? Os easter eggs, exatamente. Mas os fãs brasileiros, assim, sabem de todos, assim, tudo. É o quê? É easter eggs. Que é essas coisas escondidinhas. Os segredinhos ali, né? Os segredinhos. Então, a minha cidade natal, Caxambu, é uma manejada toda hora lá. Então, eles adoram. Que massa! Então, agora, com a Vicência, com o Ministério da Magia, foi muito mais bacana de poder, assim, dar uma cara agora para o Brasil. E fazer toda a campanha, a sua campanha foi maravilhosa. Foi muito bacana. Que emoção! E a gente quis que fosse tudo tão autêntico que a gente comprou o tecido no Brasil, as fitas... Que incrível! Todos os brilhinhos, paetê, pena, foi tudo do Brasil. Então, foi super autêntico toda a sua campanha. Que lindo! E a campanha ficou linda. Ficou linda. Porque eu mesma não tive acesso a isso. Enquanto eu estava fazendo, eu não via. Quando eu pude assistir ao filme, que eu vi esse resultado todo. Fiquei super emocionada. Até o seu desenho, que a Mira fez, o desenho da sua cara. Cartaz, enfim. Não, é incrível. É muito lindo. E a gente decidiu logo no início, que a Vicência ia ter... A campanha dela ia ser toda amarela. O Liu Tao ia ser vermelho. E o Green World, claro, verde. Então, assim, tinha aquela... Aquela coisa. Mas a pena foi que a gente ia vir para o Rio, né? Mas aí, por causa da pandemia, a gente não teve que mudar um pouco. Então, imagina se a gente estivesse vindo para o Rio. Eu escutei, eu até não sabia se era assim mesmo, mas eu escutei essa... Uma conversa de que deveria ter sido feito aqui e que por conta da pandemia... Não foi. Até a J.K. Rowling botou no Twitter dela uma foto do Rio, em 1930. Falou assim, Brasil, estamos indo. Na época, todo mundo ficou enlouquecido. Ficou enlouquecido. E eu já sabia, mais ou menos, porque eu já tinha ouvido uns boatos lá dentro do estúdio. Então, estava assim. E quando eu descobri que era a Maria Fernanda que ia ser a vice... Ai, foi. Perfeito, né? Mas acho que a coisa mais chata é que você fica sabendo de todos esses segredos e você não pode falar nada. Não pode falar nada. Tem que segurar algum tempo. E todo mundo perguntando. Gente, quem vai ser a ministra do Brasil? Quem vai ser isso? Não, não posso falar. Nem falei, nem para a minha família. Tem alguma característica, algum elemento marcante que você tentou imprimir na personagem? Para você falar, bom, esse é o toque do Brasil que eu sei que estou colocando, que estou pensando em determinadas figuras para trazer alguma inspiração? Eu acho que é um pouco do jeito, assim, da Vicência. É alguma coisa que talvez a gente possa até pensar, né? No Brasil. Ela é uma política, uma mulher, assim, muito forte, uma personalidade forte dentro desse mundo, desse mundo político, bruxo. mas ela também tem um olhar, assim, muito humano, né? E isso eu acho que tem a ver, assim, com a nossa cultura, né? Com o Brasil. E aí, enfim, no momento que ela vai usar a vara mágica, isso também é um momento muito especial ali para os atores, quando vão fazer esse tipo de cena e tal. E aí, eu tinha que fazer essa cena e eu procurei pensar em algo que representasse, de certa maneira, esse olhar mais caloroso e mais humano que a gente tem. Então, eu procurei usar um movimento circular para usar a vara mágica. E por que isso? Porque para fazer o que ela tem que fazer, eu poderia ter usado um movimento brusco, um movimento mais agressivo, mas eu achei que não. Eu propus essa outra maneira. E o diretor adorou. Super. Não funcionou lindo. David adorou. E aí, ele até usou isso no trailer. Então, assim, ele realmente, ele ficou super feliz. Foi uma coisa que veio de você mesmo, esse negócio do movimento da varinha. É, eu fiz essa escolha e propus, né? Ele poderia não ter aceitado e dito, não, não, eu não quero assim, eu quero um movimento mais brusco, algo mais agressivo, mais forte, né? Mas ele adorou, ele adorou. E foi usado. Mas conversando com outros atores, até na época do Harry Potter, a relação do ator com a varinha que eles têm é muito íntima, é muito pessoal. Claro que tem pessoas que vêm te treinar como usar a varinha, mas foi exatamente como você falou. Você tem que... Sabem que, no caso dessa cena, essa cena foi criada, ela não existia originalmente no roteiro. E aí, a gente foi filmando, 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 e até que um dia chegou um roteiro novo, um adendo, né? Assim, olha, uma cena nova, uma cena que foi criada. E aí, quando eu li, eu fiquei super feliz, assim, eu adorei. E era essa cena. E aí, eu não tive tempo, por exemplo, de ter essa instrução, de fazer esse treino, de fazer essas... de coreografar um pouco isso, assim, o que normalmente aconteceria. Porque isso, eu ouvi dizer que tem. Mas é mais naquelas cenas de batalha, que nem do Marcos com o Jude. Ah, aquilo é uma coreografia enorme, imagino que sim e tal. E aí, essa cena chegou, e acho que, assim, no dia seguinte, ou dois dias depois, a gente já estava filmando. Então, não teve tempo, assim, para preparar nada. Então, foi uma proposta minha ali, e que o diretor gostou bastante. Uma coisa quase natural, digamos assim. Mas é que vem a magia. Exatamente. É que vem a magia, que ficou relacionado. Quando você beca naquela varinha, você sente. E eu achei que era algo que traduziria melhor essa nossa cultura, essa nossa brasilidade, o nosso jeito mais humano e mais caloroso de ser. Então, foi um pouco isso. E você nota muito na sua fisionomia, toda hora que você está lá em cena, no final, principalmente, quando tem aquela cena, tem a coisa brasileira, a coisa de ser, essa coisa calorosa, que a gente é com o olho. Inclusive, eu fiquei curiosa para saber como foi a sua reação quando você soube que ia fazer parte desse universo, assim. Você passou pelos testes, foi um convite direto, como foi esse momento? Foi um teste que a minha agente europeia recebeu um pedido para que eu fizesse esse teste. Então, quando eles fizeram esse contato com ela, já era bem específico para mim. Não sei como, mas foi assim. E aí me pediram para realizar esse teste, e tinha que ser rápido. Eu tinha, assim, dois dias para fazer. Eu lembro que eu não tive como fazer isso em dois dias. A gente estava no auge da pandemia, não tinha como sair de casa. Aí eu pedi ajuda para o meu marido, para os meus filhos. E aí eu não fiquei muito contente com o que eu fiz, assim. E falei, olha, não tenho ainda o teste feito. Não, mas tem que entregar até se está preparado. Mas ainda não tenho. Aí no final de semana eu continuei trabalhando nisso e na segunda-feira ficou pronto. E aí mandamos, mandei. Aí na terça-feira, no final do dia, veio essa resposta de que então essa personagem era minha. Mas eu não sabia ainda o projeto. Ah, você não sabia? Não, porque é tudo muito confidencial. É, claro, tudo, ninguém sabe de nada. Aí o David Yates me pediu para uma ligação. Aí ele falou comigo, fizemos lá um Zoom, ele me agradeceu, muito obrigada pelo seu teste. Que bom, estou feliz, mas até então eu não sabia o que era. E aí, claro, depois eu fiquei sabendo, porque aí entrou essa parte toda de contrato. Aí depois que você assina a confidencialidade, aí que você vai saber exatamente o que é, que projeto é. E eu fiquei super feliz, assim. E esse filme, ele faz parte um pouco da nossa história, eu digo, história da minha família, porque a gente levou os meninos para assistir, assistimos esses filmes juntos. Então, é, faz parte da nossa memória afetiva, é, né, da nossa história de família. Muito grande. E os meninos ficaram, assim, encantados. 13 e 16. É o momento, assim, deles surtarem com isso. porque... Filho da, não, da menina, da magia da magia. Não é legal? Incrível. Foi. E vocês estavam falando dessa, da participação do David Yates em tudo, né? Ele está aí há 15 anos, né, na direção da franquia. O quanto vocês acham que essa proximidade dele com o mundo mágico ajuda na hora de dar esses direcionamentos, na hora de fazer as coisas acontecerem? Porque ele também já criou esse carinho, né? Ele já está há muito tempo nisso, fazendo parte desse universo. Esse filme agora foi o... Quantos filmes que ele fez do Harry Potter? Cinco, não? Mais três, oito filmes com ele. Então, assim, ele é um bruxo. Ele é um bruxão. Eu diria mais, muito mais que carinho. Eu acho que ele é, talvez, o ponto nevrálgico que une toda a equipe, todo o elenco, entende? Assim, ele é o nosso ponto de ligação ali. é a pessoa que realmente tem olhos de águia. Ele é um diretor que observa absolutamente tudo e qualquer mínimo detalhe. É impressionante. É muito impressionante. E ele tem um carinho, uma dedicação assim, aos detalhes. Aos detalhes, né? É muito... E é isso, ele tem essa maneira sensível, carinhosa de lidar com todo mundo. é uma pessoa muito atenciosa, assim, e com esse olho fulminante que enxerga absolutamente qualquer detalhe. E ele conhece, né, o espírito desses personagens. Então, é de fato um privilégio ter David Yates dirigindo. E trabalhando com ele já há tanto tempo, a Mira, a minha sócia, a Mina, da Mina Lima, ela estudou com ele na escola de cinema. Então, eles são amigos antes do filme. Então, quando ele foi fazer o primeiro filme, a gente ficou feliz ainda porque ela tinha esse link com ela. Mas ele é uma pessoa exatamente como a Maria falou, que ele é uma pessoa super dedicada, educadíssima, e ele deixa você dar suas ideias. Isso! No nosso caso, no departamento de design gráfico, ele nunca vem e fala assim, eu quero assim. Ele chega e fala assim, vocês sabem como é que tem que ser feito. Claro que ele tem que aprovar, que ele tem a última palavra. Mas ele confia, né? Mas ele confia, tem uma confiança, assim, impressionante. Nossa, eu até me emocionei com isso que você falou, porque exatamente ele escuta. Não escuta protocolarmente, ele tem uma escuta atenta e verdadeira. Absolutamente verdadeira. Ele está interessado em saber o que você tem para contribuir. Então, foi um prazer assim, tão grande trabalhar com o David Yates, que de fato, para nós, os atores, o que a gente mais quer é essa escuta atenta. Então, você prepara, você elabora, você pensa, você faz, aí você chega para mostrar, é como se você oferendasse aquilo tudo que você imaginou, que você pensou. E quando você tem do outro lado alguém que vai atentamente ouvir isso tudo, é bárbaro, né? Vocês estão falando assim, eu fiquei tão curiosa para estar lá junto, para participar disso também. Eu queria saber se tem alguma curiosidade, alguma história de bastidor que vocês gostariam de contar, seja com o elenco, seja nesse tempo todo dessa relação com todos os envolvidos. Tem alguma história engraçada, alguma história diferente que marcou vocês? Eu estava falando antes que, infelizmente, por causa da pandemia, esse filme foi um pouco chato de filmar, porque as pessoas não estavam todo mundo junto. a gente não teve as confusões que acontecem nas filmagens, as brincadeiras, as festas. Mas, ao mesmo tempo, foi bacana que a gente conseguiu fazer um filme do Unantia Fazenda. Todo mundo deu tudo que tinha para fazer o filme e ficar o que ficou. Foi mesmo. Não foi? Foi uma experiência desafiadora, extremamente desafiadora para todos. Eu acho que, assim, aí até poderia contar também uma história que no dia de fazer, no dia de filmar exatamente o dia que o Chilling está ali comigo, a gente iniciou o dia e aí, de repente, eu fiz o primeiro take da cena, a cena mais importante da minha personagem. E aí, o David disse assim, cut, corta, we need to evacuate the studio. A gente tem que evacuar o estúdio. Daí, todo mundo começou lentamente, porque a gente é orientado para fazer dessa maneira, a sair do estúdio, éramos 200, 300 pessoas dentro do estúdio, com aquela muita figuração, muita gente. Então, foi a primeira vez e única que um caso de Covid aconteceu e era alguém da equipe técnica. E aí, a gente teve que ficar 10 dias dentro do apartamento, cada um dentro da sua casa, sem poder sair, sem poder fazer nada e sendo testado todos os dias para ver se ninguém espalhou, se isso não tinha se espalhado. E aí, o David me fez uma ligação muito carinhosa, assim, Maria, eu preciso te dizer uma coisa, eu preciso te fazer um pedido. Na terça-feira, quando nós retomarmos, nós vamos começar exatamente do ponto em que nós paramos. É aquele ponto. Eu preciso que você esteja concentrada da mesma maneira que você estava. Trazer toda aquela emoção de volta. David, eu estou com você, conte comigo. Então, eu passei esses 10 dias em suspensão, estado de suspensão, e aí, depois de 10 dias, cheguei no estúdio, caracterizei, maquiei, entrei às 8 horas da manhã no estúdio, action, e continuamos de onde tínhamos parado. Então, são coisas desafiadoras. Então, acho que as histórias que a gente vai ter para contar serão sempre relacionadas a essas coisas que a gente viveu, que foi bem diferente talvez dos outros filmes. Para entrar no estúdio era uma operação militar. Você tinha que fazer teste toda hora. Mas, assim, era necessário. E é um negócio novo, no geral, porque o mundo está vivendo isso pela primeira vez. Então, é você aprender a lidar com isso e a forma como isso afeta justamente na própria produção em si da coisa. Mas é interessante ouvir essas histórias também, porque a gente que fica daqui fica imaginando como foi todo esse processo, como foi todo esse período. E uma coisa também que me deixou muito feliz é que a sua personagem termina com um certo destaque, os segredos de Dumbledore. A gente pode apostar numa volta? Ah, não sei se a gente pode apostar, mas torcer, a gente pode. Pode, já estamos torcendo, essa é a questão. Vamos torcer, né? E agora, já que a gente está falando dessa parte de imaginação também, de coisas diferentes, eu queria propor aqui um desafio para vocês. vou fazer uma pergunta de cada vez. Por Eduardo, quais animais brasileiros você acha que se encaixam visualmente bem no mundo de animais fantásticos? O caipora, tem um monte de coisa. Eu fiz um poster para uma loja lá de Orlando, de Diagonale, do Beco Diagonal, que a gente ilustrou. Tinha um saci, tinha um caipora, tinha boto. O folclore bem dentro do... Isso é ótimo. Está vendo? Se a gente estivesse vindo para o Brasil... Maravilhoso isso. Então, trazer todas essas... Nossos personagens folclóricos... E tem até no brasão que eu fiz para o Ministério da Magia, a gente tem dois saguiques embaixo e tem um maracanão, um papagaio em cima, que tinha um significado por trás disso. Que legal. Então, falei bastante. Não, mas está ótimo. Maria Fernanda, qual seria o seu animal? Se tivesse que escolher um animal icônico brasileiro para representar em Animais Fantásticos, qual você pegaria? Tem vários. Tem vários. Eu queria só deixar o meu voto para o Viralata Caramelo, tá? Então, você já votaria para o Viralata Caramelo? Sabe o que eu pensei? Eu pensei muito no... Eu acho que a Arara Azul seria um bicho, assim, incrível, lindo. Imagina, gente. A Arara Azul é um acontecimento, uma joia, né? Eu pensei também que o Tamanduá, sabe? Pela estranheza dele, também podia ser uma coisa... Diferente. Diferente para Animais Fantásticos. E a Sucuri, né? Também podia participar. Não sei qual que eu escolheria, mas eu fiquei aí pensando nesses, acho que são bichos que entrariam em Animais Fantásticos. Não são Animais Fantásticos. Mas eu acho que os micos, os miquinhos, os saguis, assim, que são super... O mico leão do rosto. A capivara. A capivara. Opa. A capivara. Eu sempre brincava com a Mira que quando todo mundo quer receber a carta de Hogwarts, não para ir para Hogwarts. Aí a gente fala de brincadeira que ela me mandou uma carta que foi entregue por uma coruja quando chegou até o Brasil. No Brasil foi entregue por um papagaio. Adorei. Então, um papagaio... Papagaio, nosso papagaio, as maritacas. Tucano. Os tucanos. Tem muito material. Muito, muito, muito. Quem sabe? Eu acho também que a nossa barata, as baratas... Barata, barata. A barata, porque lá fora as baratas são muito... Elas são pequenas. É, nem tem barata. Não, as baratas brasileiras pisam nas baratas de fora. Baratas poderosíssimas. Meu irmão mora em Manaus. As baratas de Manaus, da Amazônia, vocês acham... Uma barata enorme. Eu acho que faria o maior sucesso. Daria um choque, assim. Seria diferente. Eu ainda voto no Viralato Caramelo. Eu acho que ele tem o carisma brasileiro. Ai, lindo. Ele não tem. Lindo. Gente, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui e também pedir para vocês fazerem um convite ali olhando para a câmera para o pessoal assistir Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Gente, corram para ver a Vicência Santos apresentando a gente. Corram para assistir Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. A gente está aqui torcendo para que vocês gostem. Sim. Obrigada, gente. Ah, que legal. Adorei os papos. Adorei os bichos. Eu nunca tinha imaginado. Eu nunca tinha pensado na barata. Agora... É porque barata aqui para a gente é normal, né? Não é assim barata lá fora. Eles não têm... Não tem. De Londres, na França, você é mais rato. Eu nunca tinha pensado na barata. Eu nunca tinha pensado na barata.